Muito agradecido, vamos ver agora o campeão, o campeão com duas vitórias, o campeão com duas vitórias é Eric Barreto, pode entrar Eric Barreto. Música Há do soleil cada dia sobre a vida, Há do soleil sobre amor cada noite, Há toujours do soleil sobre a vida. Há do soleil cada dia sobre a vida, Há do soleil sobre amor cada noite, Há do soleil sobre a vida, Há do soleil sobre a vida, Há do soleil sobre a vida. Há do soleil sobre a vida, 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 Há do soleil sobre a E aí E aí E aí E aí Vamos para o julgamento Vamos para o julgamento Vamos, vamos primeiro conversar Vamos primeiro conversar com os dois candidatos Porque nós queremos escolher É o campeão dos travestis do Brasil Você, qual é o seu nome, Baxcolino? Antônio Carlos Antônio Carlos Você é natural de São Paulo, Antônio Carlos? São Paulistano É Paulistano Você tem quantos anos? 25 Trabalha já como profissional? Trabalha na Boate de Corinto, Avenida dos Imarés, 64 Inclusive eu gostaria de convidar todos os telespectadores Já 5 de maio estrelamos o show Uma Cinderela em Paris, direção de Elisa Mascaro Mas aí, qual é o seu nome artístico? Núbia Núbia é o seu nome artístico Bem, o seu nome masculino é Eric? Eric Paz Barreto Bom, a primeira vez que você esteve aqui Conseguiu a primeira vitória fazendo que imitação? De Carmen Miranda A segunda vez? Mirelle Mathieu É, Mirelle Mathieu É uma cantora francesa Isso E hoje, que imitação você fez? Isso aqui é a metamorfose, né? Eu acho que é uma síntese do trabalho do transformista É a capacidade de ser tudo ao mesmo tempo Homem e mulher Então você fez uma metamorfose no palco, é isso? Exatamente Acompanhado de que música? Essa é uma música do musical da França, né? Do Lido É o Cassinot com o Lini Renaud Você já esteve em outros países? Não, não, por enquanto só o Brasil Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou do Rio, trabalho na boate Cabaré Casanova Estou com um show lá na boate 1140 Ao lado de Andréa Gasparelli Queria convidar todos para conferirem esse trabalho Muito bem E você imitou a Bibi Consuelo? Bibi Consuelo Ok, vamos ver qual dos dois vai vencer na noite de hoje Vamos começar com Elfim Maravilha Sua vez, Elfim Maravilha Olha, duas figuras extraordinárias O número um é demais, demais Agora, meu Deus, você me emocionou, Eric Que coisa, que trabalho de construção Que coisa, que perfeição de movimentos Quer dizer, até a respiração é perfeita Reparou? Como ele, sabe? Até ele respira na hora certa, esse danado Que coisa fantástica que você é Número dois Dois, na opinião da Elfim Maravilha Número dois Tchau 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 Tchau